Oi, pra você que tá aí ligadinho conosco na programação da TV Aparecida. Se achegue mais que está no ar o Aparecida Lojas, trazendo pra você muita coisa boa, muita coisa bonita, direto da casa da mãe, até aí pra sua casa e pro seu coração. E olha, eu não vou perder mais tempo hoje não, já vou direto chamar convidado que saiba você. Tem convidado aqui conosco hoje. Vamos chamar a Fernanda, que é colaboradora também lá na casa da mãe. Chega aqui, Fernanda, com essa camisa linda, essa blusa manga 3 quartos. Olha só que coisa mais linda! Fer, antes de eu falar sobre essa blusa, eu quero conversar com você primeiro. Você também é colaboradora na casa da mãe? Sim, também sou colaboradora na casa da mãe, eu trabalho no setor de televendas. Ah, então quer dizer que as pessoas, quando vêm os produtos aqui e ligam querendo falar com alguém, querendo fazer suas compras, conversam com você? Isso, falam diretamente. Tem outros atendentes também, né? A gente trabalha em outros períodos, mas também falam diretamente comigo. Ai, que legal, que legal! E eu imagino que as pessoas que assistam também gostam bastante de ver os produtos e de conversar com vocês, né? Isso, eles pedem, né? Porque eles querem uma descrição nossa, qual que é o nosso parecer. Então a gente ajuda. Óbvio que o programa é o principal, eles vêm aqui e gostam de ligar, mas também a gente dá uma descrição dos produtos. Bom, e já que eles gostam dessa descrição dos produtos, eu quero saber de você. Como é que é esta blusa? Ela é confortável, ela é gostosa de usar? Ela é muito confortável, né? Ela tem um design bem diferente, é uma camiseta com uma proposta mais, né? Para o frio, o inverno. Ela é bem leve, eu gostei, o tecido veste muito bem. Então ela, eu espero que seja um sucesso de vendas. Ah, com certeza, ainda mais você vendendo desse jeito e com certeza será. Aliás, deixa eu falar sobre essa blusa Manga 3 Quartos para você agora, porque pensando nas estações do ano, a loja oficial traz esse novo lançamento. A blusa 3 Quartos, Manga 3 Quartos, para aqueles dias mais frios, sem deixar de demonstrar a sua fé e a sua devoção à mãe aparecida. Com detalhes delicados, como você pode ver aqui na estampa, o dourado com o branco contrastam com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e dão um ar sofisticado à peça. É muito bonita essa camisa, tá bom, gente? Essa blusa. Inclusive, a gente pode usar para trabalhar, pode usar para vir aqui no Santuário Nacional. Tem várias formas de você usar e estampar sempre o seu amor e a sua devoção para com Nossa Senhora Aparecida. Vou falar para vocês as características do material dela, tá bom? Ela é 96% viscose e 4% elastano. O tamanho dela vai do P ao XG, do P ao XG. Ou seja, vai ter um tamanho que vai com certeza encaixar aí no seu corpo, tá? Vou falar o preço agora para vocês. R$ 84,90 ou três parcelinhas de R$ 28,30. R$ 84,90 e a gente parcela para você também, tá bom? Três parcelas de R$ 28,30. Aproveite para adquirir a sua belíssima camiseta, viu? Ah, e você está se perguntando aí, né? Como é que faz para eu comprar uma camiseta como essa? Muito simples, muito fácil. É só você ligar para cá para a gente, tá bom? 12-310-412-00 ou então acesse aí a 12.com barra loja. Também adquira a sua. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Ah, tem um QR Code que aparece aí na sua tela também, que já vai te direcionar para o nosso site, para você navegar por lá e descobrir todas as novidades que nós temos, tá bom? Fê, muito obrigada, viu? Pela sua participação aqui conosco hoje. Sei que você tem ainda muito trabalho pela frente, mas nós não vamos embora sem antes nos despedir de quem está em casa, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar para aquela câmera ali agora e dar um tchauzão para casa? Tchau, tchau!